Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith Seja bem vindo a Tempo de Fã Notícia de Filmes Séries O filme passa no cinema maior e na Rede Eco Nesse domingo é Paul Ataco Esse filme tem o Jake Tattoo Esse filme tem o Jake Tattoo Muito conhecido pelo filme Anjos da Lei Sou muito fã desse filme Anjos da Lei O filme tem o tempo também Em Jamie Fox Muito conhecido e bem famoso Em vários filmes O ataque é um filme do 1-13 É um filme de ação Suspense e trilha Durante uma visita à Casa Branca Com sua jovem filha Um policial do Capitólio Entrou em ação Para salvar as crianças Protegiu o presidente E um grupo Fortemente armado De invasores Para militares O ataque foi lançado Dia 1 de novembro de 2013 Escutou um orçamento De 150 milhões Que gastou a fazer o filme 150 milhões E arrecadou 205 milhões A bilheteria foi de 205 milhões O nome original do filme Em inglês O nome original do filme Em inglês O nome original do filme Em inglês O nome original do filme O nome original do filme O nome original do filme Nosso nome o filme Tudor, seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar, Tudor Seu poder é muito fraco Eu depido É muito da hora Larga essa barreira, Tudor Vai ser fraco Sério, você continua ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar, Tudor Você nunca vai me derrotar Tudor Irmão, oh, você viu o vídeo da Alete? Oi, irmão, você não pode fazer isso, não. Então, oh, você esqueceu, você vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor, nosso vilão, nossa história, vai estar escondendo dele. Não é pra postar vídeo na internet, não. A gente ia esquecer disso. Então, foi mal, então, uma vez a gravar a ação, eu acertei a câmera. Esse aqui é bom na câmera do meu celular, né? Ah, não. Porque assim, ter escondendo é errado demais. Tem que poder usar os poderes. Sou super-herói, cara. Pô, não esquece, não. Falou, mano. Para de postar vídeo na internet, fazendo seus poderes. Tudor. O vilão. O vilão. O que você tá fazendo aqui? Tudor. Chegou. O que você quer? Há, há. Azinha. Tudor. Tudor. Transporte! Camerra! Camerra! Não! Transporte! Vou ter brincadeira! Clone das sombras! Chuto! Chuto! Clone das sombras! E... Dessa vez... Será não é uma festa! Dessa vez você vai atrás do Tudor 2.0 O vilão! Tá legal! Entendeu, né? Dessa vez... Eu vou atrás do... O vilão... Tudor 2.0 Tomara! Tudor 2.0 Put... Tá difícil! Tirar a mão na frente... Tudor 3.0 Tudor 3.0 Tudor 3.0 Beleza ei 밀라 m seemimho Tudor 3.0 Poder de raio Esses raios Vão te derrotar sem O que? Raios?